As provas do vestibular foram aplicadas em outubro de 2017. Mais de 48.800 pessoas se inscreveram para disputar 3.879 vagas, distribuídas em todos os cursos da instituição, e mais 565 vagas da UEMA-SUL. O curso mais concorrido foi bacharelado em Segurança Pública, na categoria feminina. 330,25 candidatos para uma vaga. Medicina ficou em segundo lugar, 266,48 candidatos por vaga. Os aprovados agora devem ficar atentos ao período de matrículas. As aulas iniciam no dia 19 de fevereiro. A diretora do campus da UEMA, em Caxias, explicou alguns passos do processo de matrícula de novos alunos. O aluno deve se direcionar aqui para a UEMA, então ele pede informação porque as matrículas serão feitas nas direções dos cursos. Cada curso tem sua direção, que fica aqui nos setores, alguns são juntos com os departamentos. Essa primeira matrícula é feita dessa forma. Agora, os outros alunos, que inclusive os veteranos, que a matrícula está sendo essa semana, aí pode ser feita online, mas para os calouros só presencial. Atenção à lista completa de documentos necessários para efetivar a matrícula. Certificado de ensino médio com histórico escolar. Cédula de identidade. Certidão de nascimento ou casamento. Certificado de reservista ou dispensa do serviço militar. Certidão de quitação eleitoral. Uma foto 3x4 recente. CPF. Comprovante de residência. Todos os documentos devem ser apresentados com originais e cópias.